Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, já estou mostrando na tela o grande vazamento que agitou bastante hoje a comunidade. Uma suposta imagem mostrando o cronograma, aí, né, digamos que a programação do Fortnite ao longo desse ano. A gente pode ver os meses ali em cima, né, contando a partir de março até dezembro. E, tipo assim, quando essa imagem apareceu pela primeira vez, muitas pessoas estavam duvidando que seria fake, mas agora praticamente confirmado que é uma imagem verdadeira, tá, rapaziada? Enfim, a gente pode ver que está dividido, além aí de mostrar os meses, as sessões do Fortnite, né? Então, tem ali Lego, Battle Royale, o festival e também o Rocket Racing, tudo que vai chegar em cada modo. Primeiramente, falando do Battle Royale, que é o principal, a gente pode ver, né, a primeira imagem, que é a foto da temporada atual, e logo abaixo tem ali as imagenzinhas das colaborações que vão estar chegando. Então, a primeira collab que aconteceu, né, nesse período é a do Avatar, que já está acontecendo, né, aí o evento no momento do jogo. E do lado do Avatar tem o quê? A collab com Star Wars, que já foi anunciada pela época, né, vai estar começando no início de maio. Logo em seguida, vemos imagem do Fall Guys, então, como está entre maio e junho, Fall Guys vai chegar logo depois do Star Wars. Em junho para julho, vai chegar a parceria com Metallica, simplesmente do nada, e depois, ali mais ou menos em julho para agosto, parceria com Piratas do Caribe. Inclusive, eu já tinha comentado também um certo tempo, né, que poderia estar chegando, e agora é confirmado através dessa imagem, certo? Então, essas cinco parcerias, né, do Avatar até Piratas do Caribe, acontecendo num curto período de tempo. Depois, então, de julho até outubro, praticamente, e não ia ter nenhum tipo de parceira grande acontecendo, e ali ia começar, né, em outubro, o evento Fortnite Pesadelos. Enfim, na parte de cima, então, a gente tem as imagens das temporadas. A primeira, né, temporada atual. A segunda é uma temporada que a galera está comentando com uma temática apocalíptica, né, não dá para ter 100% de certeza através dessa imagem, um pouco pixelada, mas realmente dá a entender que é isso. E a outra imagem da temporada que vai começar em agosto, aparentemente, é da Marvel. E tem muita gente teorizando que vai ser a segunda temporada exclusiva da Marvel acontecendo, né, a primeira e única que aconteceu foi a temporada 4 do capítulo 2. Será que de novo vai ter isso? Talvez não, talvez seja somente um personagem da Marvel ali aparecendo, né, e tudo mais. Vamos ver, mas essas imagens indicam, né, esses temas que a galera já está especulando. E logo depois, então, ali da última temporada desse capítulo, a gente pode ver que no mês de novembro tem a imagem do capítulo 2. Da primeira, da segunda e da terceira temporada do capítulo 2, certo? Ou seja, tudo indica que vai voltar aí a nostalgia do Fortnite, né, o Fortnite raiz, como teve no ano passado, do primeiro capítulo, só que esse ano a Epic Games trazendo de volta o capítulo 2 durante um mês. Isso também já tinha sido especulado, eu já tinha comentado no canal e está aí, né, aparecendo nesse vazamento. E logo embaixo a gente tem a imagem do evento final, certo? Isso aqui também é uma grande novidade, vai ter evento final no capítulo acontecendo, né, antes da chegada do capítulo 6. Não dá pra ver a imagem ali do evento em si, né, não dá pra tirar muitas conclusões, mas obviamente vai ser um evento bem importante. E agora falando sobre o Fortnite, o festival também tem coisas muito interessantes. A primeira imagem mostra a Lady Gaga, que é o passe da temporada atual, né, que estamos no momento, mas a gente pode ver que a imagem do lado é da Billie Eilish, certo? E o que acontece? Ela está exatamente pra chegar aí mais ou menos entre abril e maio, beleza? E o que acontece? A próxima temporada do Fortnite Festival vai estar chegando semana que vem. E hoje mesmo a Epic Games postou essa imagem nas redes sociais. E olha só, esse fundo ali com essas ondas, tudo na cor verde, pode indicar Billie Eilish com certeza, afinal a cor verde remete bastante a ela, tá ligado? E isso se encaixa muito bem com esse vazamento. Lembrando que o anúncio da Epic foi feito depois desse vazamento aqui. E mostra a Billie Eilish exatamente chegando, né, de abril pra maio, que é o que realmente vai estar acontecendo. Então já dá pra tomar como verdade também esses vazamentos do Fortnite Festival. Então teve a temporada da Lady Gaga, né, está tendo. Vai começar em breve a temporada com o passe aí da Billie Eilish. Depois vai ter do Metallica, muito da hora, né, lembrando que o Battle Royale vai ter parceira com o Metallica também, como eu falei antes, né, então talvez skins acabem chegando. Depois temos a Carol G, certo? E por fim o Snoop Dogg, exatamente. Snoop Dogg chegando no final do ano, aí na temporada do Fortnite Festival. São grandes parceiras com certeza, né, afinal tem paz de batalha, tem vários itens que a galera gosta de comprar. Agora, falando do Fortnite Lego, a gente não pode dizer muita coisa que vai estar chegando, mas enfim, né, novidades a gente pode ver na parte de cima. A mesma coisa com o Rocket Racing ali embaixo, não dá pra ter noção de muita coisa assim chegando. Mas enfim, né, mapas e novidades aí chegando nesses modos também ao longo do ano. Então esse cronograma, mano, eu confirmo que é verdade, tá ligado? Principalmente depois que a Epic anunciou que semana que vem vai estar chegando a Billie Eilish. Quer dizer, a Epic não anunciou, mas com essa imagem dá pra ter essa noção. Então é mais um daqueles vazamentos bombásticos que acontecem uma vez aí a cada seis, sete meses, tá ligado? Mostrando muita coisa futura do Fortnite. Comenta aí o que você achou, qual temporada você acha que vai ser legal, parceria acontecendo. Claro, né, que eu comentei aqui somente as principais parcerias. Pode ter que tenha outras acontecendo também. Principalmente naquele período de Pirata do Caribe até o Fortnite Pesadelos, que é um período bem grande até, bem difícil, porque games ficar três, quatro, cinco meses sem fazer parceria, tá ligado? Talvez somente foi vazado as que já estão confirmadas no momento, né? Mas enfim, pode comentar a sua opinião a respeito disso aqui também. E agora eu quero falar sobre outro vazamento, esse aqui específico do Lego, que é essa imagem aqui. Começou a circular bastante também na comunidade. A galera não sabe ainda ser verdadeira ou não, mas, tipo assim, pela qualidade da imagem, pela arte ali, me parece ser muito verídica, né? E como foi vazado meio que junto com essa outra imagem que eu mostrei antes pra vocês, pode ser realmente, né, mais um vazamento verdadeiro. A gente pode ver mais personagens de Star Wars chegando. Isso, com certeza, se for verdade, vai chegar, né, com o evento que vai começar início do mês que vem. A gente pode ver mais personagens de Star Wars, né, que vão chegar, então, no Fortnite. O Chewbacca, o C3PO, tem ali também o Trooper da Morte. Enfim, o Chewie, eu já comentei que é praticamente confirmado que ele vai chegar, por conta da arma dele, né, que vai estar chegando no jogo. Já o C3PO, que também é um personagem bem interessante, não teve nenhum vazamento dele, mas ele aparece nessa imagem, e como eles têm a versão de Lego aqui, com certeza, ia estar chegando na loja a versão normal deles também, tá ligado? Mas, como eu disse, esse vazamento já é um pouco mais separado do outro, ele já não tem muitas confirmações, né, vamos ter que esperar pra ver, afinal, o evento de Star Wars tá logo aí, né, só esperar aí alguns dias pra ver se realmente isso é verdade ou não, mas comenta se você gostaria que fosse verdade, se você compraria, né, o Chewie, aí o C3PO, né, ou outro personagem dessa imagem também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, nesses vazamentos super importantes, aí ao longo do ano, né, muita coisa vai estar chegando, e já foi meio que vazado aí pra gente, certo? Como eu falei, acho que a questão das parcerias, ainda não tem vazamento de tudo, porque a PM sempre vai fazendo, acho que de uma forma meio aleatória, que o tempo vai passando, tá ligado? Então a gente não tem como tirar 100% de certeza todas as parcerias que vão chegar, mas enfim, o resto me parece ser muito verídico, pode comentar o que você achou disso aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!